Música Galera, normalmente a gente traz aqui na central pra vocês as últimas notícias, os grandes destaques do mundo nerd em geral E cara, muitas vezes a gente costuma trazer o que? Polêmicas, né? Tretas, notícias que fazem a galera debater e criticar e se revoltar e whatever Mas, as vezes a gente também recebe umas notícias tão positivas, cara, que eu me sinto na obrigação de trazer pra vocês Pra eu falar que o mundo não é só desgraça, não é só sofrimento, que tem coisas boas sendo feitas por pessoas boas E aí galera, eu te pergunto, o que você faria se você descobrisse que o seu pai ou sua mãe tá com câncer, tá entrando em fase terminal? O que você faria numa situação dessas? A gente vai trazer pra vocês a história do garoto de 13 anos que descobriu que o pai tinha câncer E ao invés de ficar parado, ficar triste, ficar depressivo, o menino de 13 anos virou streamer e começou a fazer campanhas de doação pra ajudar o pai com câncer E o final dessa história é tipo, tá encaminhando pra uma coisa bem legal Então galera, quem fala com vocês é o Leandro Central E agora eu e o White vamos passar pra vocês a história desse garoto, né cara? Esse daqui é tipo um herói na real, mano, é um menino bem foda, eu fico feliz por saber que existem pessoas assim no mundo, velho Sim, um menino de 13 anos, ter essa força pra fazer algo assim, porque ele é uma criança, né O cara deve pensar assim, meu Deus, vou perder meu pai, vou ter que fazer alguma coisa e não vai ficar parado O cara foi atrás, tentou fazer alguma coisa E a gente tem alguns exemplos bons assim, né Leandro, na indústria de games Como por exemplo, recentemente, não sei se tu lembra, a história do cara do Borderlands O cara tinha 27 anos, tava no hospital também, em estado terminal O cara tem poucos meses e ele fez um post no Reddit pedindo pra Gearbox pra se ele podia testar o game antes do lançamento E a Gearbox convidou ele pra jogar o Borderlands 3 e ele até deu o nome pra arma, velho Como se fosse um último pedido, assim, sabe Então é muito legal quando essas coisas acontecem A gente vai explicar pra vocês a situação inteira Antes, só que eu gostaria de convidar vocês a se inscrever aqui na central A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos gamers Então, clica no sininho de notificações, assim você não perde os nossos uploads A gente posta meio-dia e às sete da noite, beleza? Então, galera, a história de hoje é do garoto do Canadá, Denis Que é conhecido na Twitch como ZYL E cara, ele tem 13 anos 13 anos, imagina, você é uma criança de 13 anos E aí você descobre que o seu pai tem câncer Seu pai possui um câncer em estágio 3, velho Estágio 3 A situação tá ruim, o câncer que começou no reto dele Se espalhou pra pulmão, pra fígado E, tipo, vai piorando E de acordo com os médicos, ele ia ter um ano de vida Se ele não fizesse quimioterapia Então, imagina, você tem 13 anos e você descobre que seu pai vai morrer em um ano Por câncer, mano É, tipo, é bem sad, é bem triste É bem sad Mano, eu acho que uma pessoa fraca Eu não sei como que eu ia reagir se eu estivesse 13 anos e soubesse disso Uma pessoa fraca poderia, sabe, sei lá, se meter em drogas Se meter com álcool Ficar doido Imagina o que uma pessoa poderia fazer Mas o Denis não O Denis foi foda O Denis virou e falou Eu não vou ficar parado A gente precisa de dinheiro pra ajudar o papai Beleza Ele foi lá E ele começou a fazer live stream, velho Ele foi lá, gostava de Fortnite E ele começou a fazer live de Fortnite Pra tentar arrecadar dinheiro pro pai Mano, desde então O que aconteceu? Ele começou Pequeno, né Tipo, a galera não conhecia ele E aí ele começou, tipo É... Ele maratonou, velho Ele maratonou Fortnite Ele tava fazendo 10 horas de live Todo dia Olha a dedicação, moleque 10 horas de live 3 dias seguidos Em 3 dias ele conseguiu 1.000 dólares Já é bastante até, tipo Saca 3 dias Só que aí Rolou a bondade Chegou em alguém No quarto dia O Carl McWood Ele que é um jogador profissional de Fortnite Ele fez uma donation E ele começou a espalhar essa notícia Dessa campanha, desse streamer Pra ajudar E ele bombou, mano E aí a meta dele Que era de conseguir 5.000 dólares Pra pagar o tratamento do pai Explodiu Porque, tipo Até agora Eles disseram que a família apostou Que eles já conseguiram mais de 20.000 dólares Desde então O menino bombou, velho O menino, sabe Estourou E aí agora Eles estão Conseguindo pagar Os remédios As coisas do pai Eles conseguiram comprar Cadeira de rodas Conseguiram comprar Remédios Porque são remédios caros E, cara Isso dá esperança, né Na humanidade, mano Mano Ele tá conseguindo, velho Eu fico feliz pra caralho De saber que Ele foi lá Tomou uma atitude E a galera abraçou, cara A galera A galera gamer Tipo Novamente Tá vendo o bem Que os videogames fazem A gente vê aí A galera do Senado Exato Deputados querendo proibir E tal Mano Olha o bem Que a gente tá conseguindo fazer, velho A gente conseguiu se juntar Nós gamers E agora a gente vai poder Dar um tempo a mais Pra essa família Que ia sofrer tragicamente Em questão de um ano, né, cara Sim Sempre tem as ovelhas negras, né A gente não pode também Dizer que todo mundo é bom Porque tem gente Que obviamente Deve ter chegado Nas lives dele E falou Você tá mentindo Você vai ficar com a grana pra você E sofrer bullying Da galera E, mano Tipo Ele foi lá Provou Mostrou depois, né Os remédios e tal Que ele tinha comprado Comprou cadeira de rodas também Pro pai dele Que precisava Então, assim Sempre vai ter a galera Que não vai acreditar em você Que vai te Bolinar Que vai falar bosta Mas é isso, cara É isso que acontece Eu fico feliz que Boa parte A maioria Da comunidade gamer ajudou Sempre tem os Haterzinhos, né Sempre tem a galera do mal aí Que não pensa no próximo Exato Sempre tem aquela galera Que não se importa Com as outras pessoas Só quer saber de Ferrar os outros Tá ligado Qualquer custo Só quer saber de si mesmo É, mas Mano Nesse caso Dá pra ver que Tipo A galera apoiou Tipo O próprio pai Do Denis Apareceu nas live streams Ele agradeceu A família aparece Nas live streams Agradecendo por toda a ajuda Cara É tipo Eu fico até meio emocionado De ver esses clipes Porque eu fico pensando Mano Imagina o quanto Que essa família Não tava chorando Imagina o quanto Que eles não estão passando Em questão do sofrimento Agora E aí Eles vão lá E consegue Ajuda Assim Saca Tipo Imagina o pai Que não tinha dinheiro Pra poder pagar o tratamento De câncer Imagina o pai Que já tinha data de validade E aí agora Graças ao filho Agora Ele vai ter grana O suficiente pra isso Cara Entendeu Ele já conseguiu Grana bastante Já conseguiu Follower Já conseguiu Donations Já foi mais de 20 mil dólares E mesmo com os haters Mesmo com galera Achando que o moleque Tava mentindo Mesmo com o moleque Provando O pai aparecendo Falando né Que eles compraram Os remédios Mostrando as coisas todas Mesmo com esses haters Nada derrubou ele Por enquanto E é aquela coisa A gente espera Um final né Um pouco mais positivo Pra essa história Porque no fim Não tem como ganhar né cara Câncer é foda Câncer não rola Mas Sim Saber que pelo menos Ele tomou uma atitude É Dar um pouco de esperança Tá ligado No fim do túnel Pra gente Às vezes a gente pensa Caralho Só tem coisa ruim Só acontece merda Tem nada de bom Hoje em dia Quando acontece mano Acho que a gente tem que falar Sabe Tem que falar E E é o que você falou cara Infelizmente Tem gente que usa isso Pro lado negativo Mas a gente também Tem que falar da galera boa Porque por exemplo Mano Tem galera que faz o que Fica fazendo Live de doação Faz evento de doação E fica tirando porcentagem Tá ligado Você mesmo tava falando disso né Querendo se aproveitar Da situação Essa galera que Sei lá Usa É meio escroto né É escroto a palavra Tipo Galera que vai lá E faz Sei lá Quer se aproveitar De velhinho De animal De refugiado Tá ligado É a mesma coisa Fazer sei lá Vou fazer uma live aqui Pra ajudar um abrigo De cachorrinhos De gatinhos De animais E eu vou ficar com 30% Do valor Porque eu tô fazendo a live Porque eu também tenho gastos Mas assim mano Você já tá fazendo uma live Pra ajudar Por que você tá cobrando pra isso Né Então não faz velho Você não pode fazer Não faça A sua doação O mínimo que você pode fazer É a sua doação É o seu trabalho ali Que você tá fazendo Exato O streamer que tá fazendo isso Ele tem que ajudar Compartilhando Ele não precisa pegar dinheiro Com isso Então infelizmente Tem realmente Umas ovelhas negras Tem aproveitadores Que usam né De como eu falei Idosos Animais Refugiados Pra fazer esses eventos De abre aspas Caridade Né E tentar ganhar Em cima disso Mas no caso Do Dennis Não é o caso dele Dá pra ver que não é Até porque Na moral mano Eu acho muito difícil O moleque tá mentindo Ainda mais de 13 anos Você acha que o moleque De 13 anos ia fazer isso Se não estivesse precisando Não Então O moleque foi lá Deu a cara a tapa 10 horas de live stream Todo dia E conseguiu Eu fico muito feliz Ele tá com 64 mil seguidores Já na Twitch E crescendo Tanto é que Mano Se você gostou dessa história Eu recomendo que vocês Chequem o link na descrição Conheçam o canal dele Mesmo que não curta o conteúdo Só pra movimentar ele Pra ajudar ele a crescer Porque na boa Essa é uma daquelas histórias Que inspiram a gente É uma daquelas histórias Que inspiram a gente Porque Tanta possibilidade Do moleque fazer merda Tanta possibilidade Do moleque Sabe Cometer algum Algum ato ruim Por causa dessa notícia Do pai ter câncer E ele foi lá E tomou uma atitude O moleque foi lá E Deu a cara a tapa E conseguiu Conseguiu Agora A família dele vai ter mais tempo Agora a família dele Vai ter mais dinheiro Talvez ele vire um Um streamer mesmo Famoso no futuro Talvez ele tenha conseguido Um novo job no futuro Então cara É uma história Linda É uma história foda pra caralho E eu fico feliz De estar noticiando Essas coisas pra vocês Galera Então Qual que é a sua opinião Em relação a essa história toda O que você acha Dessa Dessa coragem Que esse garoto teve De fazer uma coisa dessas O que você O que você faria Se você descobrisse Uma notícia dessas No seu caso Qual seria a sua atitude Deixa ela nos comentários Bora debater É um assunto delicado Mas é um assunto Importante Pra gente ver O nosso potencial Como pessoa E o nosso potencial Como gamers Porque é uma coisa Que a gente Muitas vezes não fala Mas que é uma realidade Os jogos nos unem Os jogos nos juntam Nos apresentam Novas pessoas E nós também Podem fazer a gente Ajudar famílias inteiras Que nem está sendo O caso do Dennis Então O que você faria Qual que é a sua Opinião no assunto Deixa nos comentários E bora Debater juntos Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações A gente posta dois vídeos Por dia De diversos assuntos Gamers Beleza Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais